Dona Elza, bom dia. Eu vim aqui pra te falar que os médicos deram uma notícia maravilhosa pra senhora. Eu vou morrer amanhã. Deus me livre e guarde. Eles falaram assim que a senhora tem uma coluna de adolescente de 18 anos. A senhora lembra disso? É. A dor que eu tô sentindo lá atrás tem mesmo na coluna. Mas ó, esquece essa dor, pega o seu anésio, vai dançar um forró. Ah, vai cagar no arrasta-pé. Um arrasta-pé. Ovô, ovô, a gente tem que animar, vó. Hã? A gente tem que fazer alguma coisa pra animar, vó. Pra deixar a vó animada. A fraqueza que eu tô, como é que eu vou animar, menina? Ô, menino. Ó a carinha dele. Vou levar ela no campo de futebol, mas vai jogar bola. Eu só vou estar amanhã, se eu já não tô jogando a bola. Ah, mas já animou, tá vendo? Já animou, ó. Quero ver quem corre mais. Eu sem a bola, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.